Isso é Delta Rocha.com Moleque, não combina com mulher Se quiser falar comigo abaixo do tom de voz Que eu não sou obrigada a ficar aturando Abuso de ninguém Cê tá pensando que agir assim é bonito Toda discussão cê quer ganhar no grito Cê pensa que é gay Eu não sou seus esquemas que cê faz de trouxa Quando você quer Primeiro aprendi a ser homem Moleque, não combina com mulher Sou eu quem pago minha bebida O meu rolê Pra isso não preciso de você Então não venha achando que é você quem manda Só porque me vendo as horas de cama Eu quem pago minha bebida O meu rolê Pra isso eu não preciso de você Então não venha achando que é você quem manda Só porque me vendo as horas de cama É se achar demais, né gente? Eu não sou seus esquemas que cê faz de trouxa Quando você quer Primeiro aprende a ser homem, viu? Moleque, não combina com mulher Sou eu quem pago minha bebida O meu rolê Pra isso eu não preciso de você Então não venha achando que é você quem manda Só porque me vendo as horas de cama Só porque me vendo as horas de cama Eu quem pago minha bebida O meu rolê Pra isso eu não preciso de você Então não venha achando que é você quem manda Só porque me vendo as horas de cama Mas eu Christian Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh'oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Estadão do Arroz Sinto naturalidade de quem não tá sentindo falta Mas falta vergonha na cara, o teu superão não tá com nada Eu arranco o teu de mito, deixo tua perna bamba Tua ex favorita, tu nega, mas ama Eu arranco o teu de mito, deixo tua perna bamba Tua ex favorita, tu nega, mas ama Tu nega, mas ama, cara, que isso? Aí não pode Tô ouvindo uma cidade, uma conversa bota que tu me esqueceu Só que todo mundo sabe que tu ama eu Fingindo naturalidade de quem não tá sentindo falta Mas falta vergonha na cara, o teu superão não tá com nada Eu arranco o teu de mito, deixo tua perna bamba Tua ex favorita, tu nega, mas ama Eu arranco o teu de mito, deixo tua perna bamba Tua ex favorita, tu nega, mas ama Vem com a mão Eu arranco o teu de mito, deixo tua perna bamba Eu arranco o teu de mito, deixo tua perna bamba Vem com a mão, vem Só fumaça e bebida Não fiz da minha vida Só boca diferente Perdição e grau Essa é minha rede social Mas quem vê corpo, não vê coração Dentro do quarto, não tem paredão Quem me vê nos rolês, não vê Que eu tô bebendo, beijando Fazendo amor e fingindo que amo Tô mentirosamente superando Tô mentirosamente superando Que eu tô bebendo, beijando Fazendo amor e fingindo que amo Tô mentirosamente superando 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 Que eu tô bebendo, beijando Que eu tô bebendo, beijando Fazendo amor e fingindo que amo Tô mentirosamente superando Tô mentirosamente superando Que eu tô bebendo, beijando Fazendo amor e fingindo que amo Tô mentirosamente superando Tô mentirosamente superando Tô mentirosamente superando Que eu tô bebendo, beijando Fazendo amor e fingindo que amo Tô mentirosamente superando 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 Amiga, preciso te dar um conselho Eu sou o décimo primeiro, mas precisa me escutar Esse cara vem te falar que te ama Leva outra pra sua cama, quando você não está Você jura, diz que ele não te traz Que tem a senha das suas redes sociais E que essa vez ele te traz, vai no app de LX Temos um favoritado, coração e muito mais Se quer saber se ele te traz, vai no app de LX Lota em pontos dela, eu te amo e muito mais Se quer saber se ele te traz, vai no app de LX Temos um favoritado, coração e muito mais Se quer saber se ele te traz, vai no app de LX Lota em pontos dela, eu te amo e muito mais Mas eu vim te avisei, toma cuidado e não é se apagado Amiga, preciso te dar um conselho, esse é o décimo primeiro Mas precisa me escutar, esse cara me te fala que te ama Leva outra pra sua cama quando você não está Você jura, diz que ele não te traz Que tem a senha das suas redes sociais Se quer saber se ele te traz, vai no app do LX Tem anúncio favoritado, coração e muito mais Se quer saber se ele te traz, vai no app do LX Lá tem fotos dela, eu te amo e muito mais Quer saber se ele te traz, vai no app do LX Tem anúncio favoritado, coração e muito mais Se quer saber se ele te traz, vai no app do LX Lá tem fotos dela, eu te amo e muito mais Eu bem que te avisei, toma cuidado com esse rapaz Eu bem que te avisei, toma cuidado com esse rapaz Agora é tomar cuidado né Priscila Vamos tomar cuidado mulherada Essa é a quinta mensagem apagada Essa é a quinta mensagem apagada Eu bem que te avisei, toma cuidado com esse rapaz Mas minha saudade foi visualizada Você tá online e fingiu que nem viu E agora? Porque o silêncio falou mais que uma resposta Nenhum ponto de interrogação Nenhum ponto de interrogação Pra saber o que eu tinha pra dizer Se me bloqueasse seria melhor Mas eu te falar o que me deixa puto É ver o celular ignorando eu E respondendo todo mundo Você tem o seu melhor me deixando no papo Espera só pra ver eu dar o melhor de mim Enquanto eu tô correndo atrás é fácil Mas quando eu te esquecer vai dar ruim Seu corre vai ser de cachaça Mas a ressaca vai ser de mim Isso é maluco falando de amor Você tá online e fingiu que nem viu E agora? O seu silêncio falou mais que uma resposta Nenhum ponto de interrogação Pra saber o que eu tinha pra dizer Se me bloqueasse seria melhor Mas eu te falar o que me deixa puto É ver o celular ignorando eu E respondendo todo mundo E respondendo todo mundo Você tem o seu melhor me deixando no papo Espera só pra ver eu dar o melhor de mim Ei, quando eu tô correndo atrás é fácil Mas quando eu te esquecer vai dar ruim Seu corre vai ser de cachaça Mas a ressaca vai ser de mim Isso é maluco falando de amor Isso é maluco falando de amor E respondendo todo mundo EuERCÄCÊS Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho que esse amor fica melhor Com os moreninhos segura o coração E pra matar a sede a cerveja tá na mão Você me faz lembrar de um passado De um caso que me aconteceu Aqui nesse esconderijo Onde começou aquele ingrato amor Você está onde ela estava Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa música eu fiz pra ficar Mas não quero lembrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Agora é só Tchau 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 Tchau